Há 130 anos, em 23 de novembro de 1891, o marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente brasileiro, renunciou devido à primeira revolta da Armada, promovida por membros da Marinha contra o governo. A revolta foi uma reação à maneira despótica com que Deodoro governava, em meio a uma grave crise institucional, agravada por uma crise econômica e sem jogo de cintura para negociar com a oposição. Deodoro rasgou a Constituição, receipromulgada, e ordenou o fechamento do Congresso, desencadeando a revolta da Armada. Unidades da Marinha, na Baía de Guanabara, lideradas pelo Almirante Custódio de Melo, ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Para evitar uma guerra civil, o marechal Deodoro optou por renunciar à presidência da República. O cargo foi assumido pelo vice-presidente Floriano Peixoto. A Constituição de 1821, no entanto, garantia que se a presidência ou a vice-presidência ficassem vagas antes de se completarem dois anos de mandato, deveria ocorrer uma nova eleição, O que fez com que a oposição começasse a acusar Floriano de estar ilegalmente no cargo. Essa não seria a última vez que a Armada se levantou. A segunda revolta foi em 1892 e foi duramente reprimida por Floriano Peixoto. Ainda houve uma terceira revolta envolvendo a Marinha, a chamada Revolta da Chibata, que ocorreu em 1910. Fonte, escritor Paulo Rezuti